O povo saúda sua futura imperatriz A princesa Dona Isabel de Bragança nasceu a 29 de julho de 1846 sendo a segunda dos quatro filhos do imperador Dom Pedro II e de sua esposa, a imperatriz Dona Tereza Cristina Seus irmãos foram os príncipes Dom Afonso e Dom Pedro de Bragança ambos brevemente titulados Príncipe Imperial do Brasil antes de morrerem, ainda na infância e a princesa Dona Leopoldina de Bragança O batizado da princesa Dona Isabel se deu a 15 de novembro de 1846 e foi celebrado por Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo Bispo do Rio de Janeiro e Conde de Arajá da então Capela Imperial do Rio de Janeiro atual Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé Seus padrinhos, por procuração, foram o rei Dom Fernando II de Portugal seu tio, marido da rainha Dona Maria II de Portugal irmã do imperador e sua avó materna a rainha Dona Maria Isabel das duas Sicílias antes da cerimônia solene ainda na escadaria as portas da Capela Imperial o imperador tomou a filha nos braços e a apresentou ao povo da capital que ali reunido representava e traduzia os sentimentos de toda a população do império enquanto era executado o hino nacional os cariocas responderam ao gesto de seu soberano ovacionando a pequena princesa Dona Isabel que não fosse o golpe de estado republicano de 15 de novembro de 1889 teria sucedido ao pai como imperatriz constitucional e defensora perpétua do Brasil casa imperial do Brasil casa imperial do Brasil todo o milagre do Brasil o que é a classics ao 20 de novembro de 1889 o me